ele tá vindo Oi gente, tudo bem? Mostra Marilu. Marilu tá dormindo no teu colo meu filho? Filho, mostra a nossa camiseta do Scooby-Doo A gente tá igual gente Tá igual. Deixa eu contar pra vocês onde a gente tá indo. Eu quero contar. Você quer contar? Conta aí meu filho. A gente vem buscar o Fê no aeroporto. Tamo indo buscar o Fê no aeroporto. Tamo muito feliz gente, faz mais de um mês que o Fê não vem. Mostra aí filho, pega o que a gente comprou pra dar pra ele. Porque tá chegando a Páscoa, né? E olha, tira do saquinho. Tá muito calor aqui, gente. Eu tô muito. Esse. Mostra aí, Lulis. Mostra aí o que a gente comprou pro Fê. Um Kinder Ovo. Mostra. Será que ele vai ficar feliz? Então vamos lá buscar o Fê no aeroporto. Tamo felizes. Olha que bonito que tá o dia, gente. Ó. Tá. Agora eu vou parar porque eu tô saindo de casa. Coloquei aqui pra apoiar pra dirigir. Mas é um pouco perigoso, né? Então eu vou deixar. Quando a gente estiver chegando no aeroporto... O que a gente faz, Lulu? A gente volta com vocês. A gente volta com vocês. Beijo, até já. Oiê, voltamos. Oi. Estamos chegando no aeroporto. Será que ele já vai estar lá? Acho que vai, hein? Ou será que a gente vai ter que esperar um pouco ele chegar, filho? Acho que ele já vai estar lá, hein? Será? Vamos ver como a gente vai. Ai, que saudade, né, Lulu? Muito. Será que ele vai gostar do nosso presente? Acho que sim, hein? Vamos ver, gente. Pronto, chegamos no aeroporto. Gente, só pra vocês terem ideia... Olha como que tá vazio. Por causa da pandemia. Tá muito vazio. Ó. Agora a gente tá indo no lugar de embarque. Pra ver se o Fê já tá lá. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Assim que chegar lá eu chamo vocês, tá bom? Mostra a máscara aí, Lulu. Sua turma. Sua turma. Ah, a gente tem que dar uma pro Fê também, né, filho? Beijo, galera. Até já. Pronto, agora entramos no aeroporto. É que aqui mudou tudo, gente. Desembarque é pra cá. Então o Fê provavelmente tá por aqui. Olha que vazio. Não tem ninguém. Aqui é desembarque. Não tem uma alma. Ai, que medo. É pra ele sair por aqui, ó, filho. Cadê o Fê, gente? Felipe Calista está vindo. Tá vindo? Não é a mãe dele? Aí, ó. Ele chegou. Fê chegou. Ai, pai, que saudade. O que que foi? O que que foi? Calma. Eu tava lá em São Paulo e daí tinha umas pessoas fantasiadas lá no aeroporto de Guarulhos, lá. Fantasiada de quê? Sei lá, máscara de bicho, eu não sei o que que era. Aí agora tem um louco aqui com máscara de coelho, só que ele sumiu, eu tô com medo, sério. Máscara de coelho? Máscara de coelho, eu tô te falando, eu tô com medo. Você viu isso, filho? Eu tô com medo, assim, eu tô falando. Eu não vi nada de máscara de coelho, cara. Vamos sair daqui, Gi, vamos sair daqui, é sério. Gente, tá vazio aqui. Como assim máscara de coelho? Como assim? Como que era a roupa dele, Fê? Eu não sei, eu só vi a cabeça, tava com uma roupa branca, não vi direito, só sei que é homem, porque é muito alto. Mas ele tava no avião ou você viu ele no aeroporto? Eu vi ele no aeroporto, aí eu não sei se a pessoa tirou a roupa, a fantasia, sei lá. Eu só sei que eu vi ele aqui na área que desceu do avião. Vamos embora daqui. Vamos embora, gente. Será que ele tá atrás de você especificamente ou ele apareceu do nada? Não sei, vamos embora, vamos embora. Pera aí, deixa eu gravar, deixa eu gravar pro meu vídeo. Pera aí, pera aí. Gente do céu! Vamos lá no estacionamento, filho. Cara, é um coelho. Deixa, ele tá vindo atrás, fica de olho pra você, você acha que... Mas por que um coelho? Ele é vindo atrás de você. Gente, ainda bem que tá vazio. Ai, meu carro tá bem ali, Fê. Pera aí, entra no carro. Pera aí, entra no carro. Tem que pagar estacionamento ainda. Não, paga na hora no seu... Tá ali, tá ali. Vamos ali que ele tá ali. Tá bem ali na frente. Pera aí, deixa eu virar. Cadê o carro? Felipe, a gente tem que sair. Tem um negócio no carro que provavelmente vai chamar a atenção dele. Mas ele não é o coelho da Páscoa. Vai rápido. Tá lá na frente o carro. Corre, filho. Ele não é o coelho. Meu Deus, ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Meu Deus, meu Deus. Cadê o carro? Tá ali. Corre, Fê. O carro tá aberto. Corre. O carro tá aberto. Vem, Aluguinho. Corre, corre, meu filho. Entra. Põe a Malé atrás. Aquilo, Fê, é um ovo de passa. Tem ovo de passa aqui. Abre, Ju. Abre. Ele tá vindo. Ele tá vindo, Ju. Sai, vai embora. Louco. Louco, vai. O carro, foge. Ele é maluco. Ju, vai embora. Vamos pra sua casa. Corre. Por favor, rápido, galera. No meu próximo vídeo. Tchau. Tchau.